Olha só, tem uma escadinha para subir, pode ué, aproveita, vai um pouquinho lá só para ver como é que é É, é, hoje pode tudo, viu, a exposição é interativa, é justamente para a senhora aproveitar Se a senhora sentir alguma coisa, a senhora fala, diferente, pode fechar a porta? Quer os netos junto? Vai os netos de novo, só um minutinho, vai de novo, mais uma vez, vocês tem direito, olha lá Os netos vai tudo junto Pode fechar? Pode fechar para ver como é que é Então fecha aí, olha que legal que é Aí, está tudo bem aí com a senhora? Está tudo ok É Vai ligar o barulho como se estivesse transportando a senhora, tá? É, vai, vai, quer ver? Ele vai ligar agora o barulho lá, ó Vamos ver como é que é Olha lá, dá para ouvir daí? Dá para ouvir sim Você vai querer também fazer isso? Pronto, chegou, chegou já agora no local, vai abrir, tá? Agora vai abrir, vamos abrir aqui então, vou fazer as honras aqui Pode descer, viu? Aê, quem que vai ajudar aí? Ajuda aí Vamos ver como é que a senhora se sentiu agora aí Vai devagar, hein? Vai devagar, vai devagar Deixa eu falar É, ajuda ela, ajuda ela É diferente, não é diferente? Super diferente, você começa a fregar, né? Lá dentro Não é? Verdade Mas foi ótimo É isso aí Agora o pessoal liberado para o pessoal também poder fazer a mesma coisa aí Isso aqui é da viatura da Polícia do Exército, ó Vou fazer um panorama aqui para vocês verem como é que é É uma Hilux, né, ó É uma Hilux, está aqui no parque do Ibirapuera Próximo do Obelisco Ó o Obelisco lá ao fundo, ó Próximo do Obelisco Próximo do Obelisco Próximo do Obelisco Próximo do Obelisco